Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E atenção, eu já venho avisando há meses que o governo começou, o Estado no contexto geral Começou uma guerra contra o Bitcoin, começou uma guerra contra as criptomoedas E a situação vai piorar E trago novos indícios aqui extremamente relevantes pra você Vou te convidar a se inscrever no canal, ativar o assino das notificações Pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas e finanças E deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante O primeiro link na descrição é da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E usando o meu link pra cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade Tendo dito isso, então a gente sabe que o governo norte-americano começou uma guerra contra o Bitcoin É um fato, é algo inegável Eles foram solicitados pra auditar determinados processos anos atrás E eles simplesmente ignoraram A Ripple pediu auditoria Ó, a gente tá criando aqui um projeto de remessa interbancária Que vai ter o XRP Será que vocês podem vir, pode dar uma olhada Pode ver se a gente não tá em desacordo com o governo Desacordo com alguma regra da SEC Que é a Comissão de Valores Imobiliários norte-americana Equivalente a CVM aqui no Brasil E eles simplesmente ignoraram Durante vários anos ignoraram totalmente a existência de qualquer tipo de criptomoeda Ativo, token Voltado a esse nicho E agora, os mesmos que tanto ignoraram Começam a falar que essas empresas estão incorrendo em crimes contra as determinações da SEC Até o sistema financeiro norte-americano como um todo Então, é, obviamente, uma coisa totalmente desleal É uma coisa desonesta Bem característica do Estado mesmo Por isso que eu digo que Quanto menos governo melhor E um Estado inchado Tende a ser algo extremamente problemático E difícil de se sustentar Mas a tendência natural do Estado É sempre crescer cada vez mais E não a diminuir Então, o governante americano tá muito mal das pernas Tá lá imprimindo dinheiro Tá lá aumentando taxas de juros Pra tentar compensar a história toda E foi lá, processou Binance, Paxos, Ripple Coinbase A Bitfine Agora eu acho que é Bitfinex Não, Bitfinex Enfim, uma dessas aí com um nome exatamente assim também Já declarou que tá saindo do governo norte-americano Tá saindo dos Estados Unidos Por conta de pressão governamental E a situação agora tá piorando, gente Olha isso daqui Em uma carta de advertência divulgada Na sexta-feira A agência de serviços financeiros do Japão A FSA disse que várias exchanges de criptomais estrangeiras Incluindo Bybit, Max Global e Bitget Estão conduzindo negócios no país Sem registro adequado Violando leis de liquidação de fundos do país E de acordo com a carta de advertência A FSA afirmou que as exchanges listadas Violam os regulamentos de liquidação de fundos do Japão Ao conduzir negócios Transações de criptoativos Sem registro adequado Junto a autoridades financeiras locais O regulador esclareceu que a lista atual De empresas não registradas Pode não representar com precisão O estado atual da indústria de criptomoedas no país A ação da FSA É parte de um movimento mais amplo De repressão às exchanges de criptomoedas Não registradas no país E em 2020 A FSA introduziu novas regras Exigindo que as exchanges de criptomoedas Registrassem junto à agência E obtivessem uma licença para operar no Japão A advertência às exchanges pela FSA Mostram que a indústria de criptomoedas Está enfrentando o maior escrutínio regulatório No Japão e em outras nações Os riscos associados às exchanges De criptomoedas não regulamentadas Como fraude, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado Preocupam cada vez mais reguladores globais Embora o Japão esteja trabalhando Para impor novos regimes Regulamento Novos regimes Regulamentos Acho que está errado aqui Enfim Para os setores de cripto e web3 O país não reprimiu a indústria Com tanta força Quanto outras economias maiores Como os Estados Unidos A FSA emitiu uma carta Emitirar uma carta De advertência Aqui está emitira Mas eu acho que emitirá Seria o correto Emitirar uma carta de advertência A Binance Por operar no país Sem as permissões necessárias Em 2021 O Cointelegraph procurou As corretoras Enfim Mas não obteve Nenhuma resposta Até o momento Desta publicação Então gente É um avanço Mundial Contra as criptomoedas Daí você fala assim Pô Mas olha só O preço do Bitcoin Está mostrando sinais de recuperação Está mostrando que vai inverter A gente Vê aí o preço do Bitcoin Como um todo E o que eu falo para você É o seguinte Só para você entender Presta atenção nisso Que eu vou te falar agora Que isso é muito importante O Bitcoin Ele Começou custando centavos Depois começou custando Alguns dólares Dezenas de dólares Centenas de dólares E hoje ele vale Alguns milhares de dólares Então Mesmo com o Estado Batendo 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 o tempo todo Lutando Brigando o tempo todo Com As empresas Com todos aqueles Que querem trabalhar com o Bitcoin Dificultando Ele ainda cresceu até aqui Ah mas teve uma queda Aí Cara Mas se você pega o gráfico Desde o início até agora Você vê que ele subiu para caramba Para a idade Dentro do tempo histórico Que a gente tem Da economia Desse novo mundo Antes do grande reset Que aconteceu Há séculos atrás O Bitcoin É um neném É É uma coisa Extremamente jovem Né Não chegou nem Na sua idade adulta E Quanto tempo existe dólar Quanto tempo existe Esse padrão financeiro Que nós vemos hoje Então proporcionalmente O Bitcoin Alcançou patamares Inimagináveis Dentro dos moldes estatais O Bitcoin já faz Parte Do próximo ciclo Financeiro Histórico Da humanidade Então estamos Em um período De transição Eu não sei se o Bitcoin Vai estar aqui Daqui a 10 anos Daqui a 100 anos Isso não tem como saber Mas que ele já faz parte De um outro ciclo Isso é um fato Gente Eu Há 20 anos atrás Nunca ia imaginar Que eu ia ter Um smartphone Que eu pudesse Gravar vídeo E produzir conteúdo Ganhar dinheiro Com isso aqui Né Claro que agora A gente já tem Um tempinho aí de casa Né Já tem uns equipamentos Zinhos Microfone Uma câmera Topzera aqui E tudo mais Mas Há pouco tempo atrás Até 2 anos atrás Eu ainda produzia Com Né Com o celular E A gente nunca Imaginou Que a tecnologia Avança tanto Né Eu falo isso Por conta também Do meu padrasto Por exemplo Ele é uma pessoa Que teve muita dificuldade Para transitar Da tecnologia Da nova tecnologia Ele é fotógrafo Né E quando as câmeras Foram mudar Para o digital Ele teve Não só Não vou dizer resistência Né Mas o preço Da tecnologia Era algo Muito Muito alto Né E até então Na época dele Não estou falando Que o serviço dele É ruim Ou é bom Enfim Não é isso que eu estou falando Mas até então Tinha muita gente Que não tinha experiência Nenhuma Mas como o cara Tinha equipamento Ele pegava Filmagem Fotografia De casamento Fazia um negócio Tudo De qualquer jeito E estava lindo E maravilhoso Só porque o equipamento Dele era profissional E hoje em dia O que vai diferenciar Mesmo As pessoas Não é mais questão De equipamento É só a habilidade Da pessoa Porque hoje Uma pessoa Que sabe tirar foto Muito bem tirada Com o celular Bate um fotógrafo Mediano Facinho Porque isso daqui Tem uma tecnologia Lascada Um negócio Assombroso E do mesmo jeito É o bitcoin E as criptomoedas Muitos que Fazem parte Do velho mundo Estão lutando Estão resistentes Para que o bitcoin Não avance Para que o bitcoin Não Não cresça E você Que está entendendo Essa questão agora Você tem A maior projeção De ganhar Muito dinheiro Nos próximos anos Porque você está Entendendo Esse negócio Que metade Mais da metade Do mundo Não entende Que é A descentralização Financeira Tá Então Quando o governo Ele pega E te oferece O dinheiro dele O produto dele Aquele papelzinho Esverdeado De qualquer cor Que seja Ele pode Quando está Dentro do sistema Que você usa Bancário Enfim Ele pode ver Quanto dinheiro você tem Ele pode bloquear o dinheiro E tirar o dinheiro Da sua conta Agora imagina O quão desesperador é Você estar no topo De uma cadeia Financeira Uma cadeia mundial Você Zerou a vida Tá Então a gente tem O sistema capitalista Muitos crescem Dentro do sistema capitalista E crescem A tal ponto De começar A ter o poder De comandar O sistema Como um todo Para impedir Que novas pessoas Venham a ascender A ele O Olavo de Carvalho Chamava isso aí De metacapitalistas Então Os metacapitalistas Eles não querem Que as coisas mudem Entende Eles não querem Que haja Uma nova possibilidade De ascensão Das pessoas Então por consequência Você que tem Esse conhecimento E você já está Com a sua cabeça Desbloqueada Quanto a isso Você escolheu Eu não quero meter Esse discurso aí De redpill aqui Falar de bitcoin Enfim Mas Fazer o que O exemplo De fato É algo bem cabível Você que Teve a opção Pílula azul E acordar de novo Na sua cama Quentinho e tudo mais Ou Tomar a pílula vermelha E conhecer A verdade A respeito desse assunto Você que já entendeu Essa lógica Você está muito A frente Da maior parte Da população Do mundo Só que vai chegar Uma hora Que as pessoas Também vão começar A adquirir conhecimento Dentro da média Então você já está A frente Basta você Continuar se empenhando Você não precisa Ter dinheiro Para ser o próximo Milionário Do futuro Bilionário Enfim Você só precisa Entender isso Você só precisa Entender a lógica Da descentralização Com bitcoin Na sua carteira O governo Não vai conseguir Bloquear Não vai conseguir Saber Com o dinheiro Você tem Não vai conseguir Tirar o dinheiro Da sua posse Claro que No meio do caminho O estado vai Tentar Burocratizar Dificultar o acesso E impor Um monte de barreiras Mas a partir Mas a partir do momento Que você entende Essa lógica E como o jogo Funciona Você não está Mais dependente Das regras Desse jogo Essa que é a verdade Tá certo? Então antes de ir embora Por favor Inscreva-se aí no canal E deixa aquele like Maravilhoso Que tanto ajuda Muito obrigado E até mais